O que? É claro que ele tá vindo de mim. É porque ele é tímida. Que bolo, Mariana. Ele não saiu ontem comigo porque ele trabalha muito, sabe? E outra, eu acho que ele tá fazendo joguinho. Charly. Ah, pelo amor de Deus, eu sou uma mulher decidida, dedicada. E eu acho que eu tenho a obrigação de ajudar ele. É, é isso mesmo. Ele é um cara tímido e eu tenho a obrigação de ajudar. E é isso que eu vou fazer. Alô? Oi, Marquinhos. É a Paula, tudo bem? É, então, eu te liguei ontem à noite, te liguei hoje sete vezes, mandei mensagem. Mas eu acho que você tá muito ocupado, né? E daí eu queria saber se você quer fazer alguma coisa hoje. Alô? Marquinhos? Alô? Marquinhos? Ah, a ligação caiu. Então, você quer fazer alguma coisa? Mas eu tô te liguei hoje sete recursos. Pernou? E aí eu vou te partir. Eu vou te dar um caminho. 00610819021000 sentir NFL com comida Hiláliga. E aí eu vou te escrever isso aí. Eu vou teителей fazer uma coisa olha. Eu vou te dar um contexto. E aí é minha...